Inter-educacional. Por quê? Para que as crianças possam conhecer a escola que eles irão estudar no próximo ano, porque eles estão do Infantil 5. Então, eles conhecendo essa escola, eles passam a entender como será a nova dinâmica do Ensino Fundamental 1, saindo da Educação Infantil e indo para o Ensino Fundamental 1. Estamos proporcionando isso através da Semana do Bebê e de Brincar. Parabéns aqui às mamães que estão nos acompanhando e às professoras e diretoras que estão conosco nesse gigante serviço que é a Educação Infantil de Caxias. Bom, hoje é um grande momento para você e Rosina estar encerrando a Semana do Brincar aqui no bairro Campo de Belém. Nós fomos privilegiados a fazer essa visita à escola Leôncio Alves, onde as crianças no próximo ano irão adentrar ao Fundamental e eles estão sendo levados a essa visita para que eles conheçam de perto como é o funcionamento da escola. A gente agradece nesse momento a nossa secretária, a professora Anastélia, a coordenação da doutora do Instituto Neura, aos professores da UPA, especialmente as crianças, que são as estrelas da nossa escola. Então, está sendo um momento muito importante. Obrigado. Obrigado.